Joana Marques faz paródia com a entrevista de Bárbara no 2 às 10 pés, o Cláudio está fascinado. Ponto e vírgula Joana Marques não resistiu em gozar com a entrevista dada por Bárbara Parada e Miguel Vicente. Após o fim da relação, no 2 às 10 pés, a radialista destacou a reação de Cláudio Ramos. Ponto e vírgula Miguel Vicente, Bárbara Parada e Cláudio Ramos foram os protagonistas do extremamente desagradável desta quinta-feira. Joana Marques analisou a entrevista da ex-concorrente do Big Brother no matutino da TV e a forma como o apresentador falou depois com o vencedor do reality show em 2022. Ponto e vírgula Hoje trago uma história muito rica, tem tudo, amor, desamor, tem postos no Instagram e tem peixeirada. A Bárbara participou no Big Brother onde viveu uma linda história com aquele que viria a ser o vencedor do concurso. O Miguel Depois, o programa acabou e o amor acabou também. Bárbara ficou muito triste e foi demonstrar toda essa tristeza ao 2 às 10, começou por explicar. Ponto e vírgula Imaginei o seguinte cenário, vocês estão no Algarve, precisam de chorar, porque acontece. Somos humanos todos, onde é que se dirigem? Hipótese A, à praia. Hipótese B, Fora um Algarve. Questionou, referido que a jovem acabou por se refugiar num shopping. Ponto e vírgula E depois há esta coisa de ele ter tentado acabar com ela várias vezes. Pelos vistos É tão difícil romper com a Bárbara como com a indesa. Sabem quando assinam um contrato sem ler as letrinhas pequeninas e depois nunca mais podem sair. É tramado livrarem-se daquele compromisso? É isto, continuou, deixado as colegas a rir. Ponto e vírgula Cláudio Ramos discutiu com Miguel Vicente em direto e Joana Marques destacou o facto do apresentador não deixar falar o convidado. Ponto e vírgula Cláudio está fascinado com a Bárbara. A Bárbara pode ser parada, mas mexeu muito com o Cláudio, é notório, disse. Ora veja.